Olá rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tô trazendo um videozão aí pra vocês do jogo Firelight 84. Eu sou novo no jogo, tô aprendendo, até porque Battle Royale nunca foi o meu forte. Confesso pra vocês que eu tô gostando bastante de jogar esse jogo aí. E nem é só pelo hype, tá? Porque se fosse pelo hype, assim quando estourou outros jogos, como por exemplo CS PUBG Fortnite, Free Fire, Valorant, etc. Eu também teria jogado, eu também teria trazido bastante conteúdo. Mas cara, nesse jogo em específico eu tô gostando bastante de jogar, tá ligado? E tô me esforçando muito pra aprender cada dia a mais e ficar bom no jogo, que esse é o intuito. E então eu vou estar trazendo mais conteúdo pra vocês desse jogo. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês apoiem. E quem quiser baixar o jogo, vai tá no primeiro link da descrição. E eu também vou deixar aí no comentário fixado, beleza? É isso rapaziada, segue o vídeo aí. 15 killzinhas braba aí que eu fiz comendo café. E é aquilo, tô aprendendo, tá ligado? Então tem uma coisinha ou outra ali que eu tô meio lento no jogo ainda, mas faz parte. Espero que vocês curtam. Tamo junto. Os caras desse jogo aqui é tão inclusivo que incluíram até o Brasil, olha lá. E vai voltar rápido, eu não acho. Subindo na casa. Tô sem munição. Quer sair do ping? Tô, tem uma aqui comigo. É essa ele? Não sei. Tem um dano reto que porra é essa? Bora aqui, bora aqui no Brasil. Calma aí, calma aí, calma aí que tem um cara aqui comigo. Cheguei no Brasil. Eu tô aqui, eu tô aqui, Paulo. Nossa, papo aí. Quase papi, hein? Você viu mais Júpiter por aí? Não. Só tinha no corpo desse cara aí, eu não vi, velho. Não, não tinha não. Eu vou ver a última casa aqui, velho. Mas acho que não tem, não. E tem caraca na última casa, velho. Aí dentro? É. Achei. Opa. Jogar na safe, vai, cof. Vamo por aí. Vamo aqui, ó, onde eu pinguei. Bora. Aquele lado ali. Dá pra upar colete lá. Os caras não foram lá. Ó, certo. Mais um. Tinha nada, sem pente. Já é que eu nem ouvi passo, cara. Que estranho. Mano, aqui foi o indicador na minha tela, tá ligado? Que o maluco tava do meu lado. Mais um, tem mais um. Ó, de novo, ó. Indicador, acho que é voando. Tá, tá voando, tá voando. Acertei só um tiro. O carro é muito longe. Mas aqui tá tudo looteado, velho. Tem um cara correndo aqui. Tá feio. Uma novidade. Ué, mas eu tirei 166. Não sei se foi papada, não, velho. 166 não me pareceu papada. Ô, trouxe um colete roxo. Opa. Pra cá. Pra você que tá com esse bagulho de revelar. Não. Ó, carro. Ó, um caiu aqui, ó. Descertei muito tiro. Ah, eu citei mais um. Tá vendo? Lá no morro. Um cara do ódio, nós aqui, velho. Tô aqui, ó. Aqui, ó. Ele papou 2 kills, velho. Um cara do ódio, aqui, ó. Mais um. Mais um aqui, ó. Eu tô achando que pode ter que me acessar assim mesmo. Opa. Tem, tem, tem. Aldi. Merto. Tô lootando atrás de uma barra aqui, velho. Nada de barra. Bora superar essa safe aí. Não bora roxar agora, não. Tô voltando pra... Opa. Ah, não. Eu vou... Não bora aqui. Não bora aqui. Ah, Ivo. Guatari. Nome da hora. Tá me alinhando. Você tá achando alguém? Pô, mano. Cuitinho. Só falta aprender a jogar, mesmo. Tem dois, não só as quatro, você tá aí de carro, viu? Mano, eu me largou muito, velho. Pois não tá as costas aí, quase. Tinha mais um. Puta, eu tô... Me ajudando. Tá aqui, ó. Já vi, já vi, já vi. Aqui, ó. Mais um, mais um. Matou? Ah, não. Foi bomba, foi bomba. Matei. Foi bomba. Tô mirando aqui, ó. Ó, aqui, ó. Um, aqui, pão. Um, aqui, pão. Volta aqui. Uxa, ele correu da minha atracação. Tô mirando aqui, ó. Tô mirando aqui, ó. Ah, tem um aqui, ó. Relaxa, safe. Vai pegar ele, viado. Calma, calma. Vamos lá. Tô mirando aqui, viado. Tô mirando aqui, ó. Mata ele, pão. Mata ele, pão. Tô aqui em cima, viado. Calma aí. Matei, matei. Tem uma Júpiter aqui. Cara, revelaram a gente. Sim. Ó. Atrás. Um só é dois. Tem só mais quatro vivos, tá? É nóis e mais dois. Mais uma dupla. Mano, não bora pra essa casa aqui. Não vamos ficar não aberto, não. Ó, o drop não... Não foi não aberto ainda. Ó, deu um tiro aqui, ó. Vou ver um tiro aqui, ó. Deu um tiro aqui, ó. Deu um tiro aqui, ó. Deu um tiro aqui, ó. Já vi, já vi, já vi. Tira onde você viu, onde você viu. Tava na tenda vermelha, ó. Tá aqui. Vou mirar por baixo. Tá ali. Onde eu tô mirando? Aqui? É, é, é. É a dupla, é a dupla. Pessoal, onde eu tô? Tô na negativa, viu? Tô olhando aqui pra ver se eles saem. A gente vai puxando. Não, não tá, não. Eles vão ter que vir. Olha assim, filho. Claro que eles saem de lá, meu Deus. Tirei colhete de um. Tá atrás da árvore. Ó, tá aqui, ó. E tem outro ali na árvore. Sim, sim. Eu tô atrás da pedra. Deixa ele ruxar, qualquer coisa. Onde eu tô? Qualquer coisa, deixa ele ruxar. Só os dois agora na árvore. Ganha a posição aí, precisa tirar de lado deles. É só os dois só, viu? Ó, derrubei um. Não, derrubei não. Corri, corri. Ah, porra, viado. Aqui, aqui, ó. Tô com um de vida. Tô com um de vida. Calma, calma, calma. Tô relando. A safe é a nossa, viado. A safe é a nossa. Fiz uma que é a sua. Sim, é, minha. Ó, o cara tá ruxando aí, não tem esquerda, viado. Tô tentando te ajudar aqui. Perdi a visão. Cara, eu vi aí bastante, vi aí bastante. Eu tô fechado pro alto. Ele tá aqui, ó. Boa. Cadê o alto? Ele tava aqui, ó. Tô esperando ele jogar. Ó, tá aqui comigo. Ah, não, tá não. Ele não tá na casa, viado, aí. Deve estar atrás da árvore, aí. Eu já vi, já vi, já vi. Tá ali atrás da árvore. Tô tomando... Não sei nem de onde, viado. Ele tá atrás da árvore, cof. Fiquei no meu ping, ó. Saiu da árvore, agora ele foi pra casa. Ele foi pra casa, agora. Ah, vou morrer daqui. Eu já tenho os dois bagulhos. Eu já tô comendo ele aqui, viado. Cara, ruxa no control, ruxa no control. Demorou, demorou. Tô ruxando. Eu tenho a ult ainda. Pode vir, pode vir. Tô ruxando. Cara, eu dei soco no vento do nada. É assim que é da hora, pô. Soquinho.